Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É aqui que a gente fala sobre política, né? Parece que... Falar sobre política é um negócio meio teórico. Parece que a gente não tem como interagir tanto, né? Aí fica um negócio meio distante. Bom dia, crente. Qual o seu nome? Cláudio. Cláudio. Trabalha com o quê? Trabalha com eletrônica. Eletrônica, muito bem. Servidor público, de onde? Da BIM. A BIM, muito bem. Pois é. E aí a gente fica nervoso, né? Quando o professor vai passando assim. Ainda mais com o microfone. Aí os olhares começam a abaixar. O câmera ali fica, né? Chateado. E aí, crente? Nome? Reginaldo. Trabalha com o quê? Trabalho em banco. Trabalho em banco, muito bem. Pouco trabalho, né? Pouco. Pouco trabalho. É pai também? Dois filhos? Marido? Crente? Bêncio. Muito bem, muito bem. É, irmãos. Política. É um assunto, assim, tranquilo de tratar, não é? É. Muito bem. Bom dia, professor. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Você está andando aí? Está gostando? Está vendo? Está maravilha, está maravilha. Está maravilha. Está maravilha. Não, não, ainda não. Bom dia, crentes. Bom dia. Vamos falar aqui com o câmera-man, fazer igual o Faustão, aqui atrás das câmeras. Bom dia, crente. Bom dia. Qual o seu nome? Jonathan. Jonathan. Trabalha, Jonathan? Trabalho. Trabalho com o quê? Com publicidade. Publicidade, muito bem. Ai, ai. E aí, Edson? Na paz? Trabalho com o quê? Servidor público. Servidor público. Onde? No DENIT. Com? No DENIT. Muito bem. Ah, pediram ali, ó, para entrevistar uma pessoa especial, uma pessoa querida dessa igreja. A gente atende, a gente atende. Nós vivemos numa democracia. O que é isso, Mari? Não precisa ficar vermelha, não. Tudo na paz? E aí, trabalha? Trabalho. Trabalho com o quê? Eu sou servidora. Servidora pública. Muito bem. Servindo ao público. É ou não é? Aonde? No tribunal. Tribunal de contas. Tem pouco serviço lá. Tem pouco serviço lá. Vai votar em quem? Não! Quero saber. Ai, ai. Esse professor de vocês, não sei não. Ainda bem que o pastor não está aqui. Moça bonita aqui na frente. Qual o seu nome? E telefone? Não. Qual o seu nome? Michelle. Trabalha com o quê? Dona de casa. Dona de casa. Trabalha mais com o marido, né? Eu sei. Trabalha mais com o marido. Bela, arrecatada e do lar. Vamos lá. Vamos abrir Mateus 28, verso 18. Chega de brincadeiras. Mateus 28, verso 18. Quem abriu, diga amém. Então vamos ler todos juntos? Vamos lá? Um, dois, três. Do céu e do céu e do céu e do céu e do céu. Ok. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos porque o Senhor nos reuniu aqui nesse local para adorarmos o teu nome e ouvir a tua palavra e que o Senhor agora nos abençoe. Que o Senhor nos conceda a tua graça, a tua bondade. Que o Senhor tranquilize os nossos corações. Que nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus. Que eu lhe peço em nome dele. Amém. Muito bem. Então a gente está falando sobre política. E a gente está falando sobre política aqui, política ali. Mas o que é política? Fala aí, algumas palavras que vêm na sua mente quando fala sobre política. Pode falar assim, livremente. Influenciar. Muito bem. Influenciar. O que mais? Palavras assim que você relaciona com política, quando a gente fala sobre política. Corrupção. Corrupção. Muito bem. Infelizmente, não é? Mas no Brasil não acontece, não. Só lá na Europa, no Japão, esses paizinhos assim, aqui no Brasil não acontece, não. Só quando investiga e aparece. Quando investiga não aparece, não. O que mais? Algumas palavras relacionadas com política. Ideologia. Muito bem. A gente viu, não é? Confundir, ok. Gente, vocês estão... Está ruim, está ruim a situação. Politicar. É, existe. Parlamentar também, não é? Muito bem. Leis também, não é? A gente relaciona assim com o legislar. Oh, muito. Estou aí, já gostei. Servir. Então, é... O que mais? A gente pensa também em negociação, não é? A gente fala que, em alguns lugares, assim, né? Fazer política, né? Parece que é algo, uma negociação e tal. A gente pensa também nos nossos representantes públicos, né? No trabalho deles ali. E aí parece que é algo distante da gente. Parece que é algo que só o pessoal de lá faz. E que não tem muito a ver com a nossa vida aqui. Rei. Muito bem, presbítero. Relacionamento. Aí deu spoiler da aula. Muito bem. E nessa aula eu quero exatamente isso. Eu quero esticar a mente de vocês a respeito de como nós, cristãos, não somente a gente deve entender sobre político, mas como atuamos politicamente. Exatamente por quê? Porque nós somos crentes. Nós somos cristãos. E aí, eu dei o título dessa aula como sendo a natureza política do evangelho. E natureza aqui se refere a algo essencial, a algo fundamental, sem o qual você descaracteriza aquela coisa. Ela deixa de ser o que é. Então, o que eu quero trazer aqui pra gente hoje é que o evangelho tem sim uma natureza política, sem a qual o evangelho deixa de ser o que é. A mensagem cristã, a mensagem do evangelho, perde seu conteúdo sem essa característica política. Então, a nossa aula vai girar basicamente em torno desses dois conceitos aí. Política e evangelho. E aí, então, pra gente, primeiramente, desenvolver o conceito de política, é claro que a gente vai utilizar aqui o melhor que a nossa tradição reformada, a nossa tradição calvinista, produziu e tem produzido a respeito desse tema. E pra isso a gente vai usar um autor muito importante, do século XVII, chamado Johannes Autússius. Tá meio feinho aí, porque eu tive que usar o PowerPoint ao invés do outro navegador aqui. Johannes Autússius. E Autússius foi um jurista, foi teólogo, foi filósofo calvinista, alemão, foi professor na Universidade de Herborn, na Alemanha, e foi lá na universidade que ele escreveu a sua obra-prima, chamada Política Metodicamente Apresentada e Ilustrada com Exemplos Sagrados e Profanos. Ou simplesmente Política. É esse o nome do livro. Política. E aí a obra, essa obra teve uma recepção tão favorável que o Autússius recebeu uma oferta para trabalhar como governador de uma cidade lá na Alemanha, chamada Emden. E Emden foi uma das primeiras cidades da Alemanha a abraçar a reforma protestante. Ela foi considerada como a Genebra do Norte. Lembra que a Alemanha, imagina que a Alemanha está aqui, a Genebra, fica na Suíça, fica aqui embaixo, e Emden ficava lá no Norte, na Alemanha, beirando ali a Holanda. E Autússius também, ele foi eleito deão da igreja de Emden. Ele fazia parte da liderança da igreja ali. Então a gente vê que o Autússius não era um sujeito que ficava encastelado, ficava filosofando, sem se envolver com questões práticas. Ele dava aulas, ele se envolvia com o trabalho na igreja, ele se envolvia também com o governo. E essa é uma característica muito interessante dos vários personagens do pensamento político reformado. Eles atuavam em várias frentes, eles se envolviam com as pessoas mesmo. E aí o Autússius vai definir política da seguinte maneira, preste atenção. A política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Por isso é chamada de simbiótica. Política é a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Então veja que nessa definição de política aí, nós temos algumas coisas pressupostas que a gente já viu no decorrer dessas aulas. Primeiro, é que política tem a ver com o aspecto criacional. Autússius fala em vida social comum. Lembra que o Miquéias mencionou que Deus criou o ser humano para refletir a sua imagem, para exercer a sua corregência de três formas. Como? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com a criação. E política tem a ver com o mandato social, com o relacionamento com o próximo. Tem a ver com o fato de que nós fomos criados como seres gregários. Fomos criados como seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, para formar vínculos. Então é a primeira característica, tem o aspecto criacional. Mas política também tem a ver com o aspecto da queda. lembra que o presbítero ensinou. O pecado afetou, abalou os relacionamentos sociais. Os nossos relacionamentos, agora por causa do pecado, são marcados por manipulação, por abuso, por violência, por opressão. De tal maneira que, na segunda geração de seres humanos, o que acontece com Caim e Abel? Homicídio. Essa foi a tragédia do pecado. Nós não deixamos de ser seres comunitários. Só que essas relações agora são distorcidas. Por isso é necessário o quê? Reunir os homens. É preciso esforço para cultivar, desenvolver, aprimorar os laços sociais. E também é imperativo o empenho em conservar, cuidar, proteger a vida social comum, exatamente porque o pecado tem essa força desagregadora, desintegradora, fragmentadora. Por isso, Autússios diz que a política é chamada de simbiótica. Bios, vida. Sim, junto. União. A arte de viver junto. E aí ele continua dizendo o seguinte, o tema da política é, portanto, a associação na qual os simbióticos, ou seja, as pessoas que participam dessas relações, das associações, o tema da política é, portanto, a associação na qual os simbióticos, por intermédio de pacto explícito ou tácito, se obrigam entre si à comunicação mútua daquilo que é necessário e útil para o exercício harmônico da vida social. Então, veja que Autússios fala que o objeto da política, o tema da política é a associação. A política está interessada, então, com essa inclinação humana de juntar-se com outras pessoas. Para quê? Para estabelecer vínculos, para constituir comunidades, para formar associações. E que associações são essas? Aí a gente pode pensar em vários tipos de associações. Pessoas se juntam para formar uma família. Pessoas se juntam para formar uma igreja, uma empresa, um sindicato, uma escola, um museu, um shopping. E pessoas se juntam para constituir um Estado. E numa visão reformada, calvinista, que a gente está tentando apresentar aqui, essas associações, elas devem ser vistas, elas são constituídas por meio de um pacto. ou seja, por meio de um compromisso, compromisso, uma promessa mútua de que nós, nós vamos compartilhar bens, serviços, direitos, dons, habilidades, valores, nós vamos contribuir com as nossas vocações, nós vamos assumir responsabilidades, vantagens, nós vamos cooperar, envidar esforços, para quê? Para proteger, cultivar, conservar a harmonia da vida social. Visando o quê? O bem comum. E aí Autos continua falando o seguinte, nesse slide muito feio aí, que eu acho que você não consegue ler. Ele fala o seguinte, claramente, olha que bonito, claramente, por sua natureza gregária, por sua natureza social, o homem nasceu para cultivar a sociedade com os outros homens. Não para viver solitário como as bestas selvagens, nem para vagar ao léu como os pássaros. Por esse motivo, Deus quis instruir os homens e ensiná-los, não por meio dos anjos, mas dos próprios homens. Foi por isso também que o Deus Supremo distribuiu seus dons de modo diversificado entre os homens. Ele não deu tudo a um só, mas alguma coisa para uns e alguma para outros, para que eu precisasse de seus dons e você dos meus. E assim, nasceu a imposição da comunicação do que é necessário e útil, o que só pode ocorrer na vida social e política. Deus quis, portanto, que um ser humano carecesse do trabalho e do auxílio de outro, de maneira que a fraternidade unisse a todos e que ninguém menosprezasse o próximo. Por consequência, cada um de nós precisa da experiência e da contribuição de outros. E ninguém vive apenas para si mesmo. Então, veja que está muito carregado aqui a ideia de que política tem a ver com a nossa natureza social nos diversos relacionamentos, nas diversas relações que nós travamos, comunicando algo que beneficia as pessoas. Você, meu irmão, você tem uma riqueza que supre a pobreza de outra pessoa. Então, a partir disso aí que a Autússios menciona a respeito de política, a gente pode tirar três pontos importantes. Primeiro, é que nós, crentes, cristãos, reformados, presbiterianos, nós não enxergamos a sociedade como sendo formada por um enxame de pessoas, por um conglomerado de seres individualistas voltados para si mesmos, buscando seus próprios direitos. Nós enxergamos a sociedade como sendo formada por diversos laços, por diversas instituições, associações em que cada associação possui uma característica, possui uma estrutura e possui uma função específica na sociedade, que a diferencia de outra associação. Lembra que o Miquel falou, a família é diferente do Estado, a família é diferente da escola, a escola é diferente da igreja, cada uma tem o seu papel na sociedade, só que essas diversas associações estão entrelaçadas, uma beneficiando as outras. Então, de repente, você é um pai, você é uma mãe, você é um filho, que também é membro de uma igreja, que também é cidadão do Estado brasileiro, você trabalha em uma empresa, você vai no posto médico tomar vacina, você estuda em uma universidade, você vai no cinema, a sociedade, portanto, é essa rede, esse complexo de relações interpessoais, de instituições, de associações, e que uma não está acima da outra, não é uma relação de hierarquia, mas elas estão no mesmo nível, numa relação de entrelaçamento em que todas são igualmente importantes para a vida social e para o florescimento do ser humano. Isso aí é basicamente o que Miquel falou sobre esferas de soberania na aula que ele deu. Segundo ponto que a gente pode tirar do que a Autússios falou é que política, então, não é feita somente pelos governantes, por aquelas autoridades vocacionadas a trabalharem na administração, na condução do Estado. A ação política não envolve somente conquistar espaço no poder estatal. E a gente pensa isso, não é? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, para fazer política aqui no Brasil é só se filiando mesmo a um partido, não tem como. Não, cada associação tem uma natureza política, no sentido de que elas comunicam algum valor que proporciona a harmonia da vida social. Então, por exemplo, a família é uma entidade social que comunica o amor pactual. amor pactual que é diferente da simples afetividade, afeto, que é enfatizado tanto atualmente, mas isso é outra aula. Então, uma escola, uma escola comunica o aspecto educacional. Uma empresa comunica o aspecto econômico. econômico, da frugalidade, de você ser mordomo da criação de Deus. E o Estado? O Estado é uma entidade social, uma comunidade, uma associação organizada juridicamente que comunica o aspecto da justiça. O Estado é uma associação organizada por leis que objetivam a justiça pública, a justiça para todos. Então, cada associação compartilha algo para o bem social. Por isso, de acordo com Autússios, cada esfera dessa daí tem um papel, tem uma função política, porque essas relações envolvem esse princípio que ele menciona, esse princípio da comunicação, do compartilhamento, para quê? Para cultivar, para conservar a vida social comum. e terceiro, daí a gente pode começar a pensar que a nossa atuação política não está restrita ao voto. Por quê? Uma vez que nós somos seres sociais, nós nos relacionamos uns com os outros de diversas maneiras e essas relações são firmadas por meio de um pacto em que eu me comprometo com os outros de que eu vou colaborar para o bem da sociedade, a conclusão é de que eu tenho responsabilidade política. Eu sou chamado a compartilhar algum bem, algum serviço, direito, dom, habilidade, algum valor que promova a conservação e o cultivo da vida social comum. o doutor Royal Kuyper, ele é historiador, filósofo, professor de filosofia política na Universidade Livre de Amsterdã, é também professor de filosofia reformacional, que é filosofia reformada em outra universidade, ele foi senador na Holanda entre 2007 e 2019, então a gente tem mais um crente envolvido em diversas áreas, em diversas esferas, e ele escreveu esse livro aí, Capital Moral, onde ele basicamente argumenta que a gente só pode ter uma sociedade estável, fraterna, quando as diversas redes de relacionamento da sociedade produzem o que ele chama de capital moral, ou seja, quando as associações estão permeadas por valores morais, como amor, fidelidade, respeito, confiança, lealdade, de modo que esses valores capacitem as pessoas a se voltarem para o próximo, de se doarem ao próximo, fortalecendo as relações, cooperando mutuamente. Sem esse capital moral, sem essa força de conexão das relações, a gente fica numa cultura que ele chama cultura do desprendimento, que é tão presente na sociedade pós-moderna. O individualismo inaudito em que cada vez mais se valoriza a liberdade individual, a felicidade individual em que o sujeito não tem compromisso com a família, não tem compromisso com a igreja local, não tem compromisso com o trabalho, etc., etc. E aí, comentando que as ideias de autússios podem ser um remédio para essa atual situação, o doutor Helkaip fala o seguinte, um pacto é o epítome da confiança social. O pacto cria uma situação inclusiva em que as pessoas cuidam e se apoiam umas às outras. Em autússios, os cidadãos se chamam colaboradores. Instituições políticas são criadas nessa situação para fazer com que o conjunto simbiótico desses colaboradores funcione melhor. Eles não estão em oposição à sociedade, mas, atenção, a serviço da sociedade. Quando a sociedade é encarada como um pacto, o bem-estar de todos está em primeiro plano e cada cidadão é corresponsável por este bem-estar. Então, veja só, quando eu começo a pensar nos meus relacionamentos pessoais e nas minhas relações públicas como pactos, como um compromisso que eu estou a serviço e benefício do outro ali, desde uma relação de amizade, passando pelo casamento, passando pela família, até associações maiores, como a igreja, o Estado, eu tiro o foco de mim mesmo, das minhas necessidades, dos meus direitos, dos meus desejos e eu começo a pensar em como eu posso colaborar, como eu posso cuidar, como eu posso apoiar e servir às outras pessoas. Então, pensando nessa definição de política de autústios que leva em consideração a cosmovisão cristã, criação, queda, e levando em consideração de que nós devemos enxergar os nossos relacionamentos como pactos, o que eu quero que nós guardemos no nosso coração para a aula de hoje é esse ponto, é que nós, cristãos, crentes, nós somos vocacionados a cumprirmos um papel político na sociedade, exatamente por causa da salvação de Jesus, exatamente por causa do Evangelho. Porque nós fomos salvos, nós somos chamados todos a exercemos uma presença pública fiel a Deus, porque a gente vive diante dEle em tudo que a gente faz, amando a Ele e amando ao próximo. Então, se nas primeiras aulas a gente viu alguns aspectos criacionais da nossa visão a respeito de política, depois a gente seguiu para alguns aspectos da queda, do pecado na política, a gente vai começar a ver alguns aspectos da redenção na política, como a salvação de Jesus nos capacita a exercemos uma ação política que glorifique a Deus. Criação, queda, redenção, a estrutura da cosmovisão cristã. Não tem como a gente fugir disso. E para isso, a gente precisa se perguntar o seguinte, primeiro, eu quero que vocês respondam, o que é isso aí? O que é o Evangelho? Me fala aí, palavras que você relaciona com o Evangelho. Boas novas, muito bem, a tradução da palavra Evangelho, transformação, muito bem, o que mais? Esperança, excelente. O que mais? Quem respondeu? Estava na aula de cosmovisão. Vamos ver então, eu ia até beber água e deixei para lá. Vamos ver então da boca de Jesus uma definição, uma característica essencial do Evangelho. Marcos 1, 14, 15. Vamos ler todo mundo junto? Vocês conseguem ler ali? Vamos lá? Um, dois, três. Dizemos, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio de Evangelho. pregando o Evangelho de Deus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É claro que a gente pode usar vários termos doutrinários para a gente tentar definir o que é a mensagem do Evangelho. Transformação, boas novas, salvação, redenção, etc, etc. Mas, ao que parece, e um estudioso vai dizer que a ideia de reino de Deus é a ideia mais abrangente e resume por inteiro a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o conceito de reino de Deus envolve a soberania, o poder, o domínio, o governo de Deus sobre toda a criação. Tem esse aspecto da realeza geral, universal de Deus. Mas o conceito de reino de Deus envolve também a relação especial, pactual, que Deus tem com o seu povo. Ele é o rei do povo dele. E essas duas características, o reinado universal de Deus e o reinado universal sobre a criação e o reinado, a sua relação especial que Deus tem com o seu povo, nós vemos pelos sucessivos pactos que Deus estabeleceu com a criação, com os seres humanos e com o seu povo ao longo da história. Primeiro que, logo no início da criação, é apresentado a nós um Deus soberano, um Deus todo poderoso que fala e as coisas não simplesmente acontecem, mas a criação obedece a Deus. Ela se sujeita à autoridade dele. Ela se submete às leis dele. Deus, então, cria Adão e estabelece um pacto com ele em que obediência implicava vida. Desobediência implicaria morte. Esse é o pacto das obras. Aí Adão quebra essa aliança de modo que o pecado afeta todo o seu ser, afeta o físico, intelecto, vontade, emoções, todo o coração e também afeta todos os relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a criação. Só que lá em Gênesis 3,15 mesmo, o que Deus faz? Deus, por sua livre graça, diz que salvaria o ser humano. Deus promete salvação pela semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Esse é o pacto da graça. e geralmente quando a gente lê o texto o nosso foco está nisso porque claro a gente sabe que isso se refere a Jesus morrendo na cruz para nos salvar. Mas o início do verso interessante de Gênesis 3,15 Deus fala para a serpente o seguinte porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Deus diz que vai colocar inimizade a uma antítese um conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher. E a partir daí no desenrolar da história da redenção nós vemos claramente que há dois tipos de pessoas aqueles que se rebelam contra Deus e aqueles que creem em Deus aqueles que são alvos do pacto da graça e que vão desfrutar de um relacionamento especial com Deus. E aqui a gente vale citar aqui o grande bispo de Hipona Agostinho ou Santo Agostinho teólogo filósofo cristão do século V de quem a nossa teologia bebe bastante e Agostinho fala a respeito dessa antítese desses dois tipos de pessoas como sendo um conflito entre duas cidades a cidade de Deus e a cidade dos homens. Veja só um trecho famoso aí da obra dele Cidade de Deus leitura tranquila você fazendo uma tarde de domingo mil páginas então olha só o que Agostinho fala dois amores fundaram pois duas cidades a saber o amor próprio levado ao desprezo a Deus a cidade terrena o amor a Deus levado ao desprezo de si próprio a cidade celestial gloria-se a primeira a cidade dos homens em si mesma e a segunda a cidade de Deus gloria-se em Deus porque aquela a cidade dos homens busca a glória dos homens e tem esta a cidade de Deus por máxima glória a Deus então veja que já no século quinto ali Agostinho entende que a história humana pode ser lida a partir dessa chave a partir dessa perspectiva bíblica em que há dois tipos de pessoas dois cidadãos pertencentes a cidades diferentes e antagônicas a cidade de Deus o conjunto de pessoas formadas o conjunto de pessoas que amam a Deus e a cidade dos homens o conjunto de pessoas que amam a si mesmas então a gente percebe que no relato bíblico o que a gente percebe é que é esse desenvolvimento desse relacionamento de Deus com o seu povo à medida que a história da redenção avança o propósito redentor de Deus vai se tornando mais claro porque a revelação é progressiva ela vai aumentando é crescente então depois que Deus promete que a salvação viria pela semente da mulher a gente vê que em Gênesis 6 a maldade do homem havia se multiplicado de tal forma que Deus decide executar o seu juízo na forma do dilúvio aí ele salva uma família a família de um homem e faz um pacto com ele e a aliança de Noé a aliança com Noé é interessante porque porque estabelece uma relação entre a criação e a redenção Deus repete para Noé o que ele havia falado para Adão ele repete essa ordem sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra a redenção portanto irmãos ela não não se refere somente a Deus salvar a sua alma para habitar no céu o sujeito redimido ele não é um individualista no sentido de que a salvação envolve somente o seu relacionamento individual com Deus a salvação envolve o seu relacionamento com Deus relacionamento com o próximo relacionamento com a criação e é interessante lá no pacto com Noé que além de Deus fazer um pacto com ele com a descendência dele Deus também estabelece um pacto com todos os seres viventes diz lá Gênesis 9 10 prometendo que ele não vai mais destruir a sua criação que ele vai preservar a criação a redenção envolve toda a criação de Deus então irmãos quando Deus te salva ele restaura o seu relacionamento com ele e você agora no poder e na dependência do Espírito Santo você pode exercer o mandato social relacionamento com o próximo amar o próximo e você pode exercer o mandato cultural relacionamento com a criação que é cultivar e guardar a criação para a glória de Deus porque toda a terra é dele então nesse segundo pacto o que Deus faz Deus mantém os mandatos criacionais pessoas redimidas são corrigentes com ele passa um tempo Deus chama Abraão e aí faz uma aliança com Abraão dizendo que Abraão teria uma descendência imensa e essa descendência seria o povo de Deus além disso essa descendência a essa descendência seria dada o que? uma terra então aqui a gente tem pelo menos dois elementos em Noé o pacto envolve o cumprimento dos mandatos criacionais em Abraão a redenção envolve um povo e uma terra passa um tempo a descendência de Abraão está lá escrava no Egito Deus chama Moisés liberta o povo faz uma aliança com eles dizendo o que? se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa então para que essa nação pudesse ser organizada pudesse ser diferente diferenciada santificada de todas as outras nações o que Deus apresenta? a sua lei dizendo o que? eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim etc, etc e aí vem os mandamentos e aí um estudioso diz o seguinte até essa altura o tratamento de Deus tinha sido com uma família agora ele estabelece aliança com uma nação tal aliança nacional seria impossível sem lei externamente codificada então a lei de Deus revela a vontade de Deus para aquele povo de como se daria a relação entre Deus e o seu povo se eles obedecessem seriam abençoados se desobedecessem seriam amaldiçoados e é interessante que na própria lei tem dispositivos lá que instruíam como aquele povo deveria o que aquele povo deveria fazer se desobedecesse então a gente tem todo o sistema sacrificial do antigo testamento projetado exatamente para ensinar que para serem perdoados dos seus pecados alguém deveria morrer e eles precisariam crer nesse sacrifício e isso mostrava que eles não como a gente viu hoje aqui no sermão que eles não conseguiam cumprir perfeitamente a lei de Deus então o que a gente tem a gente tem um povo uma terra e uma lei o que está faltando povo terra lei passa um tempo aparece Davi Deus faz um pacto com ele dizendo o seguinte quando você morrer Davi farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino eu lhe serei por pai e ele me será por filho nós temos um povo terra lei e agora Deus fala que a redenção envolve o que? um rei um governo então veja só que depois da queda em cada aliança Deus progressivamente está dando mais informações Deus está atuando na redenção do seu povo Deus está atuando na redenção da sua criação primeiro ele diz que vai consertar o que o pecado fez depois ele diz que apesar do pecado os mandatos criacionais permanecem vigentes depois ele diz que ele tem um povo e que tem uma terra para esse povo depois ele revela a lei que esse povo tem que seguir e depois ele diz que um rei o filho dele governaria esse povo e aí no novo testamento tem toda essa expectativa para a chegada do rei e o estabelecimento desse reino e aí Jesus chega dizendo o que? o tempo chegou o reino de Deus está próximo está aqui ao seu alcance e o que você precisa fazer para você entrar nesse reino você precisa se arrepender e crer nessa mensagem a chegada de Jesus então deu início ao cumprimento da promessa que Deus fez lá em Gênesis 3 15 eu vou consertar tudo que está quebrado eu estou trabalhando como é que eu vou consertar tudo que está quebrado eu vou estabelecer o meu poder eu vou estabelecer o meu domínio sobre todas as coisas então desde Gênesis Deus está revertendo a rebelião cósmica do pecado por meio do estabelecimento do seu reino então é importante a gente perceber esse movimento em que Deus no início habitava tabernaculava estava presente com o homem mas aí por causa da queda por causa do pecado essa presença não foi mais possível porque Deus não se mistura com o pecado e a partir dali mesmo a partir da queda Deus diz que vai habitar com o seu povo esse movimento de Deus então voltando a habitar com o seu povo restabelecendo o seu reino e ele vai revelando isso aos poucos até que finalmente o rei chega e aí no primeiro momento a gente vê um rei em humilhação se identificando com o seu povo cumprindo a lei do reino no lugar deles carregando os pecados deles morrendo no lugar deles para que eles sejam justos e santos libertando eles de um reino das trevas transportando-os para o reino do filho até que esse rei humilhado ressuscita confirma publicamente que ele venceu todos os seus inimigos e que ele é rei sobre tudo e sobre todos dizendo o que? toda autoridade me foi dada no céu e na terra vão façam discípulos batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei eu estou com vocês todos os dias até a consumação dessa era e aí ele sobe aos céus promete que um dia voltará para consumar o seu reino enquanto isso o que esse povo faz? continua peregrinando nesse mundo quebrado cumprindo os mandatos criacionais porque eles não foram revogados eles vão seguindo a lei de Deus seguindo seus paradigmas seguindo suas ordenanças divulgando a mensagem do reino aguardando o retorno do rei quando ele vai expulsar e punir todo o mal e preparar a terra para que habitemos dela eternamente e aí o estudioso fala o seguinte Jesus continua a fazer com que o seu reino venha mas agora por meio do ministério dos seus seguidores capacitados pelo espírito santo e esse mesmo estudioso Albert Volta escreveu esse livrinho sensacional sobre cosmovisão a criação restaurada um livrinho fininho assim e falando sobre o impacto que a redenção de Jesus deve causar em nossa vida ele diz o seguinte a nova humanidade o povo de Deus a nova humanidade é chamada para promover a renovação em cada departamento da criação se Cristo é o reconciliador de todas as coisas e se recebemos a incumbência do ministério da reconciliação em seu favor como disse 2 Coríntios 5,18 nós temos uma tarefa redentora onde quer que a nossa vocação nos coloque nesse mundo em nome de Cristo nós devemos nos opor a distorção em todos os lugares na cozinha e no quarto no palco e no ar na sala de aula e na oficina os seus servos são chamados a honrá-lo em todos os lugares pois já sabem que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada veja só o que ele fala aí no final nós somos chamados a honrar Cristo em todos os lugares o nosso propósito em estudar política meu irmão não é simplesmente entender a sociedade ou a gente defender um projeto de poder amplo desenvolvendo estratégias de como ocupar espaço no poder estatal para cristianizar para moralizar as pessoas não é saber honrar Cristo em todos os lugares é saber o que significa ser uma presença pública fiel a Deus é entender o que Deus espera de nós como nós devemos obedecê-lo em nossas diversas vocações aonde você trabalha na sua família no seu casamento por isso o evangelho tem essa natureza política porque além de a mensagem dizer respeito de um reino que é constituído por um povo uma associação uma comunidade que tem a sua lei tem uma terra prometida tem um rei que o governa os cidadãos desse reino são chamados a comunicar a compartilhar os valores desse reino que são o que? justiça paz alegria no Espírito Santo amor longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio pureza honestidade perdão a política reformada tem essa característica ela é cotidiana é concreta diz respeito às nossas associações às nossas relações aos nossos relacionamentos que a gente nutre em casa na família na igreja no trabalho a política que nós praticamos diz respeito a sermos cidadãos do reino de Deus sendo fiéis a ele servindo ao próximo nas diversas relações que nós temos nas diversas esferas da vida sendo um instigador ali da reunião das pessoas um agente do cultivo e da conservação da vida social comunicando demonstrando praticando os valores do reino como diria o Santo Agostinho nós somos a cidade de Deus em meio a cidade dos homens muito bem o que a gente faz à vista dessas coisas em primeiro lugar precisa ficar claro e bem estabelecido no nosso coração de que o nosso compromisso a nossa fidelidade primeira é com o reino de Deus você cantou hoje aqui no culto a primeira música que você cantou você cantou que Jesus é Senhor não tem como descantar já era com isso você disse que todos os outros poderes todos os outros governos temporais são exatamente isso temporais eles passam eles não tomam o seu coração você não coloca sua esperança neles e você não se desespera por causa deles porque você sabe que o rei dos reis está cuidando de cada detalhe da história ele está conduzindo a história a um fim que a gente já sabe ele já venceu todos seus inimigos e nós vamos habitar numa terra prometida com ele quando ele consumar o seu reino é claro que enquanto a gente estiver aqui nós vamos buscar a paz da cidade como diz jeremias capítulo 29 nós vamos buscar o bem comum nós vamos cobrar do estado que ele exerça sua função nós vamos orar pelos governantes votando mas em tudo isso nosso espírito deve ser aquele que o apóstolo paulo instrui os coríntios lá em 1 coríntios 7 29 31 abre lá para você me acompanhar 1 coríntios 7 a partir do verso 29 29 31 Paulo fala o seguinte isto porém vos digo irmãos o tempo se abrevia o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem mas também os que choram como se não chorassem e os que se alegram como se não se alegrassem e os que compram como se nada possuíssem e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem por quê? porque a aparência deste mundo passa a gente se casa mas o nosso coração não pode estar no casamento porque ele passa a gente compra várias coisas mas a nossa devoção não está nos nossos bens a gente vota como se não votasse sem colocar a nossa esperança sem se desesperar porque como diz hebreus a gente faz como Abraão nós aguardamos a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o construtor Deus é o arquiteto Deus é o edificador nós aspiramos uma pátria superior a pátria celestial nós somos cidadãos da cidade de Deus vivendo como peregrinos na cidade dos homens aí a gente costuma pensar assim mas isso aí não é passividade não é indiferença política eu espero irmãos que você tenha entendido que a redenção do evangelho nos torna agentes políticos naquele sentido que a gente viu em autôsseos e que é distintivo da nossa teologia da teologia da nossa igreja você foi chamado para cultivar e conservar a vida social comum nas diversas esferas da vida você foi vocacionado por Deus para promover para comunicar para dar testemunho dos valores do reino para produzir capital moral em todas as suas relações no casamento na família na vizinhança no comércio na igreja no trabalho de modo que você atraia as pessoas ao invés de afastá-las e o texto clássico disso é Atos 2 42 47 que mostra ali a igreja no seu cotidiano o que a igreja está fazendo lá está aprendendo com os apóstolos está participando dos sacramentos está orando ajudando uns aos outros se reunindo para comer junto é o que a gente gosta de fazer se reunir para comer com alegria com singeleza de coração e aí diz o verso 47 que eles contavam com a simpatia de todo o povo você conta com a simpatia do seu cônjuge ou você tem enfraquecido a sua relação se entregando a pornografia você conta com a simpatia dos seus filhos ou eles tem medo de você a sua família conta com a simpatia da sua vizinhança ou vocês são aqueles vizinhos barulhentos briguentos fedorentos que seus amigos seus colegas de trabalho confiam em você você é um ponto ali de agregador das pessoas você é fiel a sua igreja local com a qual você fez um pacto que iria se comprometer moral e financeiramente com ela você é uma presença agregadora ou você promove a fofoca a maledicência a divisão o enfraquecimento das relações essas coisas devem levar você a pensar seriamente a respeito da sua santidade da sua vida com Deus e a gente pensa no que a gente vem fazer aqui todo domingo no culto você acha que o culto não tem um impacto político nesse sentido o que a gente escuta aqui todo domingo irmãos que Jesus é senhor que Jesus é salvador você tem que praticar a santidade onde quer que você esteja é claro que nessa atuação política de brilharmos a luz de Cristo em nossas relações a gente deve levar em consideração sim o pecado nós devemos esperar que mesmo fazendo o que nós devemos fazer sendo amorosos graciosos fiéis a Deus nós vamos encontrar resistência até mesmo dentro das nossas casas porque o pecado é uma realidade presente nas nossas relações além disso a gente deve esperar sim confronto perseguição por quê? porque o evangelho o bom perfume de Cristo tem cheiro de quê? os que se perdem tem cheiro de morte 2 Coríntios 2,16 e nós devemos esperar também que nós vamos falhar muitas vezes porque o pecado ainda habita em nós então sim você vai falhar em demonstrar amor ao seu cônjuge em demonstrar amor aos seus filhos o seu coração vai se encher de ingratidão pelo trabalho que você exerce pela vocação que você exerce em que Deus colocou você ali para exercer você vai buscar a sua própria satisfação e muitas vezes você vai desprezar o próximo e o fato de haver divisão entre o povo de Deus e até mesmo inimizade dentro de uma igreja local por causa de governos e governantes temporais mostra que nós estamos muito mais secularizados do que a gente pensa nós estamos nos assemelhando mais aos cidadãos da cidade dos homens do que aos cidadãos da cidade de Deus Jesus meu irmão ele é mediador do pacto Jesus é o único mediador entre Deus e os homens mas também é o único mediador entre uma pessoa e outra se a gente não consegue aceitar a presença ou até mesmo a existência de uma pessoa que se diz irmã na fé porque ela vai votar em A ou B seja lá por qual motivo for e a gente até perdeu essa capacidade do diálogo da comunicação que é essencial na política se a gente não consegue isso obviamente a gente tem um problema aí Jesus não está sendo o mediador dessa relação o amor próprio é que está irmãos pensa só nós o povo de Deus a gente a gente por uma escravidão no Egito nós fomos exilados na Babilônia nós fomos oprimidos e mortos no Império Romano nós ainda somos perseguidos em um bocado de local do mundo será que a gente não vai sobreviver uma eleição sendo que Jesus disse que nem o inferno nem a morte prevalece contra o povo dele ao invés da gente perceber a antítese entre a cidade de Deus e a cidade dos homens a gente está fazendo uma síntese nós estamos nos unindo nos casando com o espírito do tempo e sempre que a igreja faz isso sempre que a igreja se casa com o espírito do tempo quando o espírito do tempo passa a igreja fica viúva e aí ela não consegue mais responder os questionamentos e as demandas dos novos tempos por quê? porque ficou presa a paradigmas antibíblicos mas isso é por causa do quê? por causa do pecado que nos engana que nos seca que nos cega nos sufoca sufoca nossa esperança por isso a gente deve exercer as nossas tarefas sempre sempre na dependência do espírito santo de Deus com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé porque não é na nossa força que o reino de Deus será implementado é o próprio Deus quem está fazendo isso nós somos instrumentos nas mãos dele onde a gente está por fim lembre-se que a política tem a ver com o aspecto criacional especialmente com o mandato social então de repente quando você vê o tema da classe você tem que pensar ah não eu não gosto de política não sai pra lá minha família está arrebentada por causa disso o grupo no whatsapp acabou eu não quero ver esse negócio na igreja não tá bom você não precisa estar atualizado a respeito de tudo o que acontece no governo você não precisa estar envolvido com a política partidária e cá entre nós irmãos confessando o pecado aqui ainda que seja importante mas talvez a maioria de nós aqui nem tenha tempo de ficar fiscalizando tudo o que acontece se o deputado faltou na sessão como é que ele votou em tal projeto e às vezes a gente nem entende muito bem como é que toda a máquina funciona as burocracias juridiquês e é bom que tem irmãos assim dedicados a isso que possam explicar para a gente mas não tem como escapar irmãos dessa natureza política nessa perspectiva aqui que eu tentei apresentar para vocês porque você foi criado como um ser social que compartilha algo com as outras pessoas ao seu redor então se você meu irmão se você está movido pelo amor a Deus se você cuida da sua família se você é fiel nos seus negócios contente com seu trabalho obediente às autoridades se você transmite os valores e a mensagem do reino de Deus você está fazendo política muito melhor do que qualquer governo na cidade dos homens tá bem vamos orar então já deu uma hora de aula e não tocou se não pai santo nós te louvamos pela tua palavra te agradecemos Deus por essa oportunidade de pensarmos como o evangelho de Deus se aplica a nós nos diversos relacionamentos que nós temos e que o Senhor nos ajude a praticarmos isso Deus nas nossas famílias na nossa casa no nosso trabalho onde quer que a gente esteja que nós de fato sejamos agentes e cidadãos do reino do Senhor onde quer que nós estejamos e que de fato nós sejamos luzes do Senhor onde quer que estejamos abençoe essa igrejinha pai ela é povo do Senhor que sejamos um luseiro nessa cidade por Deus em nome de Jesus amém perguntas? não né opa sem pergunta tocou o sinal